O dia da Santa Casa, em primeiro lugar, eu gostaria de dar parabéns a todos os aqui, foi menos de 15 dias. Salgado teve um trabalho grande, ligou para todo mundo, trabalhou, infelizmente conseguiu mobilizar. Aumento de residentes é sempre greve, não adianta outra coisa. Carta, tem que dialogar, tem que dialogar. Todos os aumentos de residentes, 2006, 2002, 2003, ocorreu com greve. Tem que ter diálogo, então hoje acho que a gente mostra muita força para o Brasil todos. E o principal é o seguinte, trabalhar junto com a associação regional, hospital, a mimeta e atuante, ir nos hospitais para a gente mobilizar. Provavelmente isso não para aqui. Copa do Mundo, festa junina, sem saúde ninguém fica. Então vamos ficar tendo e provavelmente a gente vai conseguir ser salvo, mas por breve. Obrigada. Obrigada. Obrigada.